Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como estão todos? Eu sou o Marco Menelau, sou cientista, sou pesquisador, estou de volta aqui no canal depois de três dias sem fazer vídeo. Eu acho que você sentiu minha falta, tá? Você que está assíduo aí no canal, recebendo essas novidades aí todos os dias. Houve uma pausazinha para a gente fazer uma remodelação em toda a estrutura e também para comemorar, porque afinal de contas nós atingimos a incrível marca de um milhão de inscritos. Já estamos chegando a um milhão e cem mil inscritos. E eu recebi do YouTube essa surpresa que está aqui. Você pode ver que esta placa não é a mesma que estava nos vídeos anteriores, é uma placa diferente. É a placa da comemoração de um milhão de inscritos. Para o Dr. Marco Menelau, por ter passado de um milhão de inscritos, o YouTube me presenteou com essa placa de ouro. E eu estou aqui apresentando a vocês agora com muita felicidade no coração e dedicando essa placa a vocês, porque é você que fez essa placa chegar aqui. Você que está me escutando agora, que está interessado em mudar a tua vida, que está interessado em cuidar da tua saúde, que é uma coisa muito importante. A gente não pode viver a vida da gente sem cuidar de tudo que a gente tem ao redor. Ora, uma casa sem cuidado, ela vai desmoronar. Ora, tudo na vida precisa de manutenção, tudo na vida precisa de cuidado. Um carro, desde que ele sai da concessionária novo, ele precisa de cuidados para que ele possa durar a maior quantidade de tempo possível funcionando bem. Assim mesmo é o nosso corpo. O corpo humano precisa de cuidados, ele é muito frágil. Ele precisa ser alimentado todos os dias, ele precisa do alimento certo, na quantidade certa, do sono na hora certa. Então é uma série de cuidados que você precisa ter com você. Ora, se uma parede da tua casa fica ali muito tempo sem fazer uma reforma, sem pintar, a parede vai ficar estragada, vai ficar feia, vai ficar carcomida. Tem que cuidar. Tudo que se cuida fica mais bonito, fica mais saudável, fica mais interessante, fica novo de novo. Então isso também é válido para o nosso corpo, é muito importante o cuidado com a saúde. Então esse canal visa isso. Pode observar, fiz uma organização também nos vídeos, eles estão organizados em playlists. Dá uma olhadinha aí agora. Clica aí no canal, na entrada do canal, dá uma olhadinha que tem várias playlists. Pode ter alguns vídeos que você não assistiu ainda, que são muito bons. Os únicos vídeos bons não são os novos não, gente. Tem outros antigos que são excelentes. Então tem aí várias listas, várias playlists maravilhosas para você fazer um tour para o Dr. Marco Menelau e encontrar várias soluções e vários tópicos de conhecimento sobre saúde natural que são extraordinários. Fitoterapia, as ervas medicinais, a medicina das plantas, os chás, os chás medicinais, os alimentos funcionais que são comidas que são ao mesmo tempo comida e remédio que ajudam você a se curar e a prevenir doenças. Como dizia Hipócrates, o pai da medicina, há 2.500 anos atrás. Faça do teu, alimento o teu remédio. Isso é uma frase fantástica que contém muita sabedoria. Alimento é algo que você coloca para dentro de você todos os dias. Então é preciso que a gente cuide daquilo que a gente coloca para dentro todos os dias, gente. A gente não pode pensar que vai viver a vida comendo de tudo que a gente encontra pela frente, guiado apenas pelo sabor e vai conseguir ter a mesma saúde que a gente tinha quando tinha 20 anos de idade. Não, não vai não. A comida inadequada, em excesso, ruim para a saúde, eu já dei vários exemplos de vários alimentos que são péssimos para a saúde aqui no canal, vão cobrar um preço muito caro para você. Eles podem ser alimentos muito saborosos, mas vão terminar cobrando um preço caro, caríssimo até. Que, na minha opinião, no meu entender, não vale a pena. Foi por esse motivo que eu deixei de comer açúcar branco refinado, refrigerante, qualquer comida industrializada, seja ela qual for, veio em pacote, saco, caixa, eu estou fora. E antes de fazer isso, eu olhava para os rótulos. Algumas comidas industrializadas que são naturais, que vêm do mercado natural, eu posso até abrir uma exceção desde que eu leia muito bem o rótulo e veja o que tem ali, e que saiba quem é o fabricante, se ele for confiável. Eu dou preferência hoje na minha vida aos produtos da terra. Comendo grãos, comendo ovo, comendo frutas e verduras, saladas maravilhosas, frutas maravilhosas todos os dias, para que eu possa realmente colocar no meu corpo o alimento que vai me ajudar a mantê-lo com mais saúde e a prevenir várias doenças. Nutri-lo também com competência. Eu já falei muito aqui sobre nutrição e o quanto a nutrição é importante para a saúde da gente. Então nós precisamos desenvolver algo chamado consciência alimentar. Eu não vou ingerir tudo o que eu encontro pela frente. Eu vou selecionar. Eu tenho esse poder, eu tenho inteligência. Deus me dotou da capacidade de discernir entre o bem e o mal. Então eu tenho que fazer isso em relação à comida também. Eu não posso sair comendo tudo o que eu encontro pela frente, apenas guiado pelo meu sabor, de forma alguma. Porque se eu fosse guiado pelo meu sabor, já estaria morto há muito tempo. Porque eu adoro batata frita, adoro pizza, mas eu não como mais esse tipo de coisa. Porque faz mal à saúde. Mesmo que seja bom aqui, não é bom quando desce lá embaixo. Então a gente tem que ter essa consciência alimentar. Eu prefiro perder sabores maravilhosos, prazeres à mesa e ganhar saúde e o prazer de ser mais saudável. Graças a Deus tenho 52 anos de idade e não tenho uma doença. E a última, que é a obesidade, está sendo revertida. Estou fazendo agora uma série de vídeos sobre o meu processo de emagrecimento, contando pra você o processo pelo qual eu estou passando, tanto na parte emocional, quanto na parte de seleção dos alimentos e de descobertas nesse sentido. Das causas básicas da obesidade. Você só consegue resolver um problema na vida quando você encontra a causa. Enquanto você não encontrar a causa, você não resolve. É só paliativo, é só consequência. É só administrar sintoma. E é isso que a medicina faz. A medicina tradicional apenas retira sintoma. E é absolutamente cega em relação à causa das doenças. E eu estou destrinchando cada vez mais as causas básicas da obesidade. E descobrindo a causa, atacando o problema e dando o remédio certo para dissolver as causas, você se cura de verdade. E aí essa cura é definitiva, não tem mais volta. Quando você se cura mesmo, não tem mais retorno. As falsas curas são aquelas que você melhora dos sintomas e depois a doença volta com força total. E disso aí a alopatia está cheia. Então, gente, é importante a consciência alimentar. É importante cuidar da saúde. Ter a consciência do cuidado em saúde. Como diz um amigo meu, que é um terapeuta naturalista, ele fala muito essa frase que eu acho muito legal. Cuide da sua saúde para que você não tenha a obrigação e seja forçado a cuidar da doença. A doença chega cobrando um preço muito caro e ninguém quer pagar esse preço. Ninguém quer sofrer. Então é muito melhor empreender um esforço e perder um monte de prazeres da mesa em prol de você ter uma saúde melhor e não ter que pagar o preço de ficar doente. É possível viver uma vida inteira sem ficar doente. Isso é muito mais do que possível. Basta que você siga as leis naturais da vida. As leis que estão presentes estão estampadas para que todos possam ver e alguns se recusam a enxergar. As leis da vida estão presentes na natureza e mostram para a gente o que é que a gente deve comer, como a gente deve viver. A gente deve cuidar do nosso emocional, a gente deve fazer um trabalho de autoconhecimento, porque nós não somos animais. Seres humanos são diferentes de animais. Eles têm o aspecto humano, que é a consciência e a busca pelo conhecimento e pelo autoconhecimento. Isso é que deve ser o mais importante na vida da gente. Isso é cuidado em saúde também. Você precisa ler o livro da tua vida para se autoconhecer. Meditação, oração, espiritualidade, autoconhecimento. Essas são as palavras-chave para que você possa ter cada vez mais saúde. Porque a saúde também depende muito do psiquismo, de como está a tua mente, de como estão as tuas emoções. Elas determinam, através da somatização, muitas doenças. E também a mente é capaz de curar muitas doenças. Porque não é só a questão dos alimentos. Para cuidar de saúde, não adianta só você cuidar dos alimentos, como eu tive vários exemplos de pessoas que se cuidavam muito da questão dos alimentos e tiveram câncer, porque não cuidaram dos outros aspectos da saúde, que não inclui apenas a alimentação, que tem outras variáveis dentro do processo. Exemplo clássico de pessoas frugívoros, vegetarianos, que tiveram câncer e morreram de câncer. E morreram muito cedo também de infartos, de AVCs. Porque a doença não é determinada apenas pela alimentação. A alimentação é uma das vertentes desse cuidado. Tem um outro cuidado muito importante também. O cuidado com o corpo em relação às atividades físicas. Nós nascemos para caminhar. Nós nascemos para fazer atividade física. Isso é muito importante. Sem exagero, claro. Mas nós precisamos nos movimentar todos os dias. O exercício físico já foi comprovado por muitos estudos, gente. Eu inclusive fiz vídeo sobre isso já. O quanto a atividade física melhora a nossa saúde. A caminhada e a musculação são dois exercícios extraordinários. Quando você forma músculo e você retira gordura, você ganha saúde. Excesso de gordura é ruim. Agora também excesso de músculo também é ruim. Não estou aqui pregando que você tem que ficar tomando bombinha, ficar todo musculoso, aquela coisa normal. Não, não é isso. É ter o músculo na medida certa. Praticar atividade física moderada, saudável, pelo menos de segunda a sexta. Dá uma pausazinha no sábado e domingo. Isso é muito importante para manter a saúde. Então é esse conjunto todo que precisa ser cuidado. Porque a saúde da gente é o corpo da gente. E o corpo da gente precisa de cuidado, assim como uma casa, assim como um carro, assim como tudo na vida. Precisa de manutenção. E quando chega ao redor dos 50 anos de idade, daí pra frente, daí pra cima, gente, é preciso cuidar mesmo. Porque senão a vaca vai pro brejo. Não pense que você pode fazer tudo o que você fazia quando tinha 20 anos e ficar em cólume como ficava agora com os 50, 60. É preciso realmente redobrar esses cuidados. Porque nosso corpo é muito frágil. E ele precisa mesmo, como um bebê precisa, de todos os cuidados. Pra que ele possa continuar saudável até o final da vida. Ok? Então pra isso precisa suplementar. Fazer a suplementação e ficar em dia com as vitaminas. Tenha essa consciência. A consciência do cuidado em saúde. Era essa a mensagem desse vídeo de hoje. E hoje fico muito feliz em compartilhar tudo isso com você de coração. Sabendo que essa é a tônica desse canal. Eu estudo todo santo dia porque eu gosto de estudar. É a minha missão aqui nessa terra. Eu sou um cientista. Eu nasci cientista. Eu tenho uma alma de cientista. E como todo cientista, ama descobrir. E ama buscar a verdade. Não sou dono da verdade. Nem quero ser dono da verdade. Eu vou atrás de evidências. Como um detetive que procura onde é que está a causa das coisas. Onde é que está a causa do crime. E aí, ao encontrar essas evidências, eu fico muito feliz. E ao descobrir os tesouros que estão na natureza, que já contém todas as soluções pra gente, eu trago pra dividir pra vocês esses tesouros pra que vocês possam ter mais alegria, mais felicidade e viverem essa vida na terra com muito mais saúde. É esse o meu desejo, é essa a minha missão. Ajudar você a ter mais saúde. A partir do conhecimento das plantas medicinais, dos alimentos funcionais, das vitaminas, da natureza. Ok? Bem, gente, nessa mensagem de hoje, fico muito feliz em poder estar aqui com você. Se você agora está assistindo esse canal, já assistiu vários vídeos e não se inscreveu ainda, agora não perde a oportunidade. Vai lá, ajuda a gente, se inscreve no canal e também clica no sininho, porque você se inscrevendo no canal, o canal ganha repercussão. E aí, todos esses conhecimentos que estão já em mais de 460 vídeos vão fluir pra mais pessoas, pra que elas possam também despertar essa consciência e começarem a pensar fora da caixa. E começarem a perceber que elas não precisam ser passivas em relação à saúde delas, que elas podem muito bem ser protagonistas da sua própria saúde. Dizer assim, eu vou ter saúde, eu vou conquistar minha saúde. Dia após dia, numa luta constante, numa luta pelo bem, numa luta e num cuidado cheio de amor por você mesmo. Isso é muito legal pra todo mundo, né, gente? Se cuidar, se amar, é muito especial, realmente. E é isso que nós precisamos fazer. Eu fico muito feliz quando eu estou buscando, numa feira livre, sem agrotóxico, a minha comida pra comer, que vem da terra. Eu fico muito feliz porque eu estou me cuidando. Eu estou amando a mim mesmo. É o primeiro passo pra você amar o próximo. É o primeiro passo pra você amar todo o universo. É você se amar. Você se amando, tá amando a Deus também. Porque Deus criou você. É o Pai que lhe criou. É o arquiteto que lhe confeccionou. E que quer que você seja o protagonista da tua vida. Ok? Se gostou desse vídeo, também compartilha ele no WhatsApp, pros teus amigos. E não deixa de se inscrever se não estiver inscrito, tá bom? Um grande abraço pra você. Que, Papai do Céu, eu posso te abençoar com muita saúde, agora e sempre. Até o próximo vídeo.